Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as compras desse mês, minha gente, o que a gente comprou esse mês e qual o valor que deu, né, total. É, também a gente trocou de mercado, gente, porque nas outras comprinhas, no último vídeo de comprinhas do mês, eu achei que ficou muito caro as compras, né, e eu nem comprei tanta coisa assim. Aí agora a gente trocou pra ver, né, qual o mercado era o melhor preço. Eu gostei bastante, gente, então espero que vocês gostem desse vídeo, né, Davi? Pede pra Chitia se inscrever no canal. Se você gosta, gente, desse tipo de vídeo, curte muito, tá bom? Deixa o like aí pra gente, que isso ajuda muito, tanto na divulgação do canal quanto do vídeo, tá bom? Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E nos sigam lá no Instagram, tá bom, gente? Fiquem com o vídeo, eu espero que vocês gostem. Eu não tenho gravado ontem na entrada do vídeo, gente, por isso que eu tô gravando agora pra vocês, tá bom? Fiquem com o vídeo. E antes de iniciar o vídeo, minha gente, eu vim aqui indicar pra vocês o canal da Karen Fernandes. Ela tá gravidinha, gente, de 27 semanas, do baby Davi Luca. E assim como eu, ela também grava vídeos da rotina dela, gente. Ela mostra lá no canal dela as coisinhas do baby dela. E ela tá rumo a 1K, gente. Então eu conto com vocês, gente, pra ir lá no canal dela, dar uma forcinha pra ela, tá bom? Vou deixar o link do canal dela, gente, aqui na descrição desse vídeo. E também fixado aqui nos comentários, tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês. Que Deus abençoe, minha gente. Falo pra eles lá no canal da tia Karen. Fiquem com o vídeo agora, minha gente. A gente já chegou aqui no mercado, gente. Fala o mesmo. Fala o mesmo. A gente vem no mercado diferente hoje, gente. Porque o que eu fiz na última compra do mês, eu achei que tava muito caro lá. A gente decidiu vir em outro supermercado pra ver os preços. Se tá melhor do que o que a gente sempre faz compra, né? Oi, gente. Dois reais. Tá vendo? Vou levar um. Acho que esse aqui é bom pra pegar feijão, né? Vou levar uma dessa daqui. Concha. Oi, gente. Vou levar uma dessa também. Acho que essa aqui é mais pra arroz, essas coisas. Ó o feijão, gente. Ó os preços. Qual que não vai levar, amor? Tá caro, hein, gente? Pelo menos eu acho, né? Ó, esse é o mais barato, que tem que ser real. Né? Vou levar um desse, gente. O preto tá muito caro, ó. Feijão preto. Aí eu vou levar um branco mesmo, que lá em casa tem. Olha só o que tá marcado aí, né? O arroz a gente pegou esse, Camil, gente. Ó, gente. Como tá barato. Treze reais, né? Praticamente. Um desse inteiro aqui, ó. De lavar roupa. A gente vai levar. Pra lavar as nossas roupas. Tá bom? Preço. Eu gostei. Ó, gente. A gente sempre leva dessa aqui, ó. Tá vendo? Não. Desse ali. Sanol. Seis reais. Mas, ó, eles... É... Quanto tem aqui, mano? Cinco litros. Tá nove reais, gente. Muito barato, hein? Aí a gente vai levar esse daqui, ó. Ó, ó, gente. O sabão que a gente usa em Davi. Tá barato. Tá dezesseis e noventa. A gente leva desse aqui de um litro. Porque a gente lava muita roupa. Aí a gente vai levar desse. Tô procurando aqui uma massinha pra ele, gente. Que eu comprei. Vocês lembram, né? Aquele que eu usei no último... Que eu comprei no último vídeo. Eu não gostei, viu? Ele ficou com umas bolinhas na perna, gente. A gente vai levar esse aqui, ó. A massinha pra Davi. Eu queria achar o Brancrit. Mas eu não consegui achar mais o que eu comprei primeiro. Porque eu lavei as roupinhas dele antes dele nascer. Mas eu não consigo achar. Só tem desse. Bom, a gente já chegou. Tomamos banho. A gente deixou as cobrinhas tudo aqui no chão, gente. E agora eu vou colocar tudo na mesa. Pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente. Eu vou mostrar primeiro o que a gente comprou de hortifruti. O que a gente comprou foi só isso aqui, ó. É alho. Deu R$7,49. Três foram quatro dentes de alho, gente. Porque eu quero fazer um temperinho de alho. Por isso que eu comprei bastante. Cenoura foi R$1,23. Três. Duas cebolas, gente. Foi R$3,37. E quatro tomates, gente. Aí foi R$1,79. Aqui é batata doce. Foi R$2,75 com quatro. Foi só isso, gente. Porque o restante de coisa, outros legumes e frutos, a gente prefere comprar no aqui também. Tem que ter aqui perto de casa, gente. Que vende frutos e legumes. Que eu acho melhor do que comprar lá no mercado as frutos. Aí foi isso, gente. Ah, gente. Também comprou coentro. Tinha esquecido de mostrar. E aqui, gente. Tem... Deixa eu ver. Um, dois, três... Seis stick desse aqui de frango. Aqui tem 200 gramas de queijo, ó. Deu R$5,43. Essa caixinha aqui de hambúrguer. R$3,61 de salsicha. E esse bacon aqui foi R$9,28, gente. Que eu uso só pra temperar o feijão mesmo. Pra colocar no feijão. E de coisa assim, só foi isso, gente. Porque mistura mesmo. A gente compra no açougue, né? Vocês sabem que eu já falei nos outros vídeos de comprinhas pra casa. E aqui é isso. Agora eu vou mostrar as compras mesmo inteiras. Bom, gente. Agora eu vou mostrar as compras todas pra vocês. Aquilo ali tá ali em cima, gente. Porque eu tenho que higienizar tudo antes de guardar, né? Vocês já sabem. Aí vamos lá. Vou começar aqui. Dois temperos desse sazão. Esse de legumes. E esse que é tempero do Nordeste. Vou testar pra ver se é bom. Miojo. Foram cinco miojos. Dois de pizza. Um de carne. E dois de galinha caipira. Meu Deus. Queijo ralado desse aqui. Já me esqueci. Vários sucos de limão. Uva verde. Uva, maracujá. Morango. Goiaba. Que eu amo de goiaba. Esse chá aqui pra me tomar. Que é erva doce. Capim cidreira. E camomila. Esse aqui que a gente vai dar banho da via. Chá de camomila. Vai dar banho de mudável com cházinho de camomila, gente. Na banheira. Pra ver se acalma a criança. Caputino. Nescau. Essa lâmpada aqui pra colocar no abajú dele. Um filtro de papel. Duas sardinhas. Um creme de leite. E um leite condensado. Eu sempre pego dois de cada. Mas ainda tem um leite condensado e um creme de leite. Esse temperinho aqui, ó. Billy Jack. Pra gente comer com... Com... Às vezes a gente faz hot dog e tal. Comprei o lanche pra comer. Três desse. Maionese quero. Porque daí eu coloco numa embalagenzinha que eu tenho aqui em casa. Que eu não achei dele do grandão, gente. Só tenho do pequenininho. Uma mostarda, gente. Quero fazer estrogonofe. E eu gosto de colocar a mostarda no estrogonofe. Aqui tem uma tapioca, gente. De um quilo. Vou ver se essa marca é boa. Nunca... Nunca... A gente nunca comeu dessa marca aqui. Duas manteigas. Manteiga não, né? Margarina dessa aqui. Dois leites. Porque ainda tem um na geladeira. Um milho. Três flocão dessa aqui, ó. Eu também nunca usei essa marca não, gente. Primeira vez. Dois arroz camil. Porque a gente ainda tem arroz aqui. Um feijão, gente. Porque a gente ainda tem feijão aqui em casa. A gente comprou só um. E um açúcar. Porque aqui também... A gente acabou de abrir um pacote de açúcar. Um ketchup desse aqui do grande. Dois óleo. Aí aqui tem uma rosquinha de leite. E bisnaguinha, gente. Um pão de forma. Aí a gente comprou dois negócios desses aqui, ó. Duas conchas dessa aqui. Esse conjuntinho aqui de bacia, gente, ó. De potezinhos. Rosinha, gente. Eu fiquei doida que tinha rosa. Tem... Vem... Vem cinco, gente. Tá aqui dentro, ó. Bem legal, né? Pra colocar feijão na geladeira. Alguma coisa assim pra congelar. Mas eu acho que eu vou colocar feijão. As porçãozinhas. Achei bem baratinho, gente. Gente, eu pirei porque tinha rosa lá. Adoro. E isso aqui não quer demais, né, gente? E aqui em casa a gente tem bem pouquinho. Duas bolachas dessa aqui, gente. Ó, que a gente só gosta de comer dessa daqui. Da Vitarela. Amo demais. Uma água dessa aqui. Pra Davi, né, gente? Água para Davi. É aqui. Duas pastas de dente. Esse negócio aqui de botar no banheiro, né? Pra ficar cheiroso. Esse negócio aqui de boca. Antisséptico bucal. O nome do negócio. Esse zodorante aqui, que é do meu esposo. Esse que é o meu. Porque eu não gosto de usar desse aqui. Não gosto de preguento sovaco. Esse que é o meu. Um álcool, né, que eu uso muito. Principalmente agora eu tô usando muito pra higienizar as coisas, né? Que a gente compra de coisa fora, assim. Dois detagentes. Comprei só dois porque a gente tem um cheinha ali ainda. Dois detagentes. O amaciante. A gente comprou esse aqui pra Davi. Porque a gente tem comprado aquele lá, lembra? Nas últimas compras. Quem viu o vídeo sabe qual foi que eu comprei. E não se deu na pele de Davi, não. Ficou umas bolinhas vermelhas. Não sei se foi por conta do amaciante. Mas, eu decidi voltar nessa aqui. Não tinha o branquinho. Que a gente usou. O primeiro dele branquinho. Nunca eu mal achei, gente. Aí só eu achei ele assim. Aí eu gostei desse aqui. O sabão dele, desde sempre, é esse, né? Não troco nunca. Porque eu amo o cheirinho também, gente. É bem cheirosinho. E pra gente, a gente comprou esse aqui, gente. Que tá na promoção. Não sei se eu mostrei o preço dele aí pra vocês. Mas tá na promoção. São cinco litros. Essa é lava-roupas. E esse negócio aqui é gigante também. Cinco litros de passar pano na casa. Não sei se eu mostrei o preço aí pra vocês, gente. E... Ah, já mostrei. A garmaria. E foi isso, gente. De compra foi isso. E eu vou mostrar o valor pra vocês, gente. Eu acho que tava bem barato lá. Só que o valor vai tá maior do que a outra compra, né? Porque agora, ó. A gente comprou muito mais coisa, né? Do que na compra anterior. Mas eu gostei bastante desse mercado, viu, gente? Gente, gostei mais do que o outro que a gente fazia e compra. Tem coisa que nesse mercado é mais cara. Mas tem muitas coisas que foi mais em conta. Tipo aquele... Esse sabão de lavar roupa. Esse negócio aqui também. Essas coisinhas assim. Foi mais barato lá, tá bom, gente? Eu vou pegar a notinha. Pra mostrar o valor total que deu pra vocês. Olha o tamanho da nota, minha gente. Olha, olha, olha isso, olha isso. Gigantesca. Bora ver o valor pra eu dizer pra vocês. Treze... Olha, peraí. Deixa eu focar aqui. Trezentos e vinte e oito reais e vinte centavos. E foi isso, gente. Compramos bastante coisa dessa vez. Isso porque ainda falta. Ele ainda vai ter que ir no supermercado. Que é aqui perto de casa. Pra comprar batata frita. Que lá não tinha. O leite de Davi. Que lá também não tinha. E fora isso que também falta comprar mistura, né, gente? E foi isso, gente. Eu gostei desse mercado, sim. E foi isso, gente. Agora eu vou acalmar Davi, né? Pra finalizar o vídeo pra vocês. E esse foi o vídeo, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, gente, já deixa muito like aí pra mim entender que vocês estão gostando. E trazer mais vídeos assim aqui pro canal, tá bom? Nos sigam lá no Instagram, minha gente. Se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Agora eu vou higienizar tudinho e guardar. E vocês aí, estão higienizando as coisas antes de guardar, hein? Ou já compra e guarda do mesmo jeito? Fala pra suas titias curtir o vídeo. Higienizar os produtos. Os alimentos. E aí, Davi? Fala, boa noite, titias. Tchau, tchau. Vou mimir. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Nos sigam lá no Instagram. Que tem muita foto fofinha minha lá. Né, meu amor? É isso. Um beijo no coração de cada um de vocês, minha gente. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Tchau, tchau.